A gente está aqui no Cinemark do Shopping Eldorado, na sala 5 do Cinemark, onde acontece a cerimônia de premiação do Curta Como Quiser, o primeiro festival multi-meios de curta-metragem. O que é esse festival multiplataforma? Ele exibe esses curtas em várias plataformas, que vão da internet, televisão, avião, elevador, ou seja, esse festival experimenta já hoje o que deve ser a fórmula de circulação de bens audiovisuais no futuro, multiplataforma. E hoje vai ser escolhido o grande vencedor. Hoje aqui vão ser anunciados e exibidos os contemplados de cada um dos programas temáticos e no final o grande premiado, o prêmio CPFL Energia de Co-Direção. E o seu vencedor, o diretor vencedor, ganha também a oportunidade de co-dirigir um documentário junto com o grande cineasta Jorge Bodansky o ano que vem. Enquanto a festa de premiação não começa, vamos aproveitar para conversar com os ex-alunos da IC e falar sobre o documentário que eles dirigiram, Terminal Santo Ângelo. O filme aborda a vida de quatro moradores do primeiro asilo colônia para pacientes de ranceníase no Brasil. Eu sei que eu vim fazer um tratamento de três meses no máximo. Imagina se você vai ficar três meses. Eu vim aqui para ficar dois meses só e faz cinco anos que eu estou aqui. Aqui está o grupo de seis alunos da Academia Internacional de Cinema que estão concorrendo a esse prêmio final. Já ganharam o prêmio, né? Ganhamos o prêmio da categoria Eu e o Mundo e aí estamos concorrendo ao prêmio final também. Vamos ver o que acontece. E como é que está a expectativa? É grande, né? Seria bem legal se a gente ganhasse. O filme tem um suspense. Ele é sobre um lugar, que é um lugar que as pessoas não imaginam que ainda exista nos dias de hoje. E a gente fez de uma forma que aos poucos aparece uma pista, aparece outra pista. E a gente foi formulando as ideias, mesmo a distância. Quando a gente partiu para a gravação a gente já tinha um embasamento legal do curso. Então a gente conseguiu colocar tudo aquilo em prática. E a gente foi lutando, lutando e a gente conseguiu formar esse filme. Foi um trabalho de conclusão de curso, da gente despretencioso. Aí é mais legal ainda quando a gente consegue algum resultado, né? Falando em resultado, vamos entrando que a cerimônia de premiação já vai começar. Na categoria Eu e Eu Mesmo, o vencedor foi Oi Modê, do diretor Danone Lacerda. Agradecemos a equipe do Festival Curta Como Quiser. Pimenta de Eduardo Matos ganhou o prêmio na categoria Eu e o Futuro. O Pimenta é um curta baseado num episódio que aconteceu quando eu era criança e morava no interior da Bahia. O Céu de Baixo, de Leonardo Capapreta, levou na categoria Eu e o Outro. Francisco passeia com Pereba todos os dias. O cão gosta de comer ovo colorido no bar do seu tião ao final de cada passeio. O Leonardo Capapreta está em BH, produzindo o próximo filme, então não pode estar. Já na categoria Eu e o Tempo, venceu o filme 147, de Marcelo Tanuri. A minha paixão é fazer filme de animação. E saber que o povo gostou do filme, pra mim, é a parte mais motivadora de continuar produzindo. Então a Lamborghini começou a rebocar meu Fiat. E toda vez que passava de 80, eu fazia sinal com o farol. Porque pra variar, um dele estava em curto e não funcionava. A última categoria a ser anunciada foi Eu e o Mundo, que teve como vencedor o documentário Terminal Santo Ângelo dos ex-alunos da IC. Agradecer a presença de todos vocês aqui, da Academia Internacional de Cinema, que deu todas as condições pra gente fazer esse filme, quando a gente era aluno do curso de documentário. E seria uma lista gigantesca, né? Imagina se tem todo mundo pra agradecer. Mas eu acho que o essencial mesmo é a gente agradecer as quatro pessoas que fizeram esse filme possível, que são os quatro queridíssimos personagens que contam a história do lugar, que vocês vão conhecer agora. Eu gosto muito daqui. Eu gosto porque assim, tem espaço. É bom de as minhas crianças ficarem à vontade, né? Após o anúncio e a exibição dos filmes vencedores em cada um dos programas temáticos do festival, a revelação do grande vencedor da noite, anunciado pelo cineasta Jorge Bodansky. Então o vencedor é o Terminal Santo Ângelo. Só que tem uma turma toda aí, tá bom? De cara, vai ter uma equipe enorme. Vai ser um prazer trabalhar com essa turma aí. Vocês estão todos de parabéns. Eu acho que eu vou aprender mais do que ensinar aqui. Somos amigos de verdade e a gente tem objetivos em comum com o cinema. E, meu, isso é muito bom, cara. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigado, gente. Obrigado. Parabéns por ter feito um filme tão sensível, tão bem produzido, tão bem dirigido. Só alegria. Já estão prontos para rodar o novo documentário? Opa, agora com o mestre ainda vai ser demais. Eu fiquei positivamente surpreendido pela qualidade dos filmes, da temática dos filmes, da abordagem desses filmes. Um filme vencedor com um tema difícil, um tema muito interessante, muito verdadeiro, muito desafiador. Como é que é para você trabalhar com os jovens, assim, dessa nova geração do cinema? Eu adoro trabalhar com os jovens porque é uma troca. Eu acho importante você estar ligado com os jovens. Eu acho que eu aprendo muito com os jovens. Pessoal da IC, parabéns e aguardem. Vamos ver o que vai sair aí. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.